E não me equivoque, não, 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 porque não adianta de novo e de novo e de novo Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Hoje com playlist nova do canal, atualizadíssima, entendeu? Aquela playlist que eu treino meu espanhol, que é uma beleza Playlist de raga, reggaetão, os trapezinhos assim nessa pegada Que eu gosto muito, entendeu? Então eu vou trazer pra vocês a de hoje, atualizadíssima Quem conhece muito dessas músicas, provavelmente vão falar Olha, eu conheço todas, mas então se você conhece todas, melhor ainda Nosso Gosto Musical é maravilhoso, você já deixa um like, entendeu? Agora, se você não conhecia alguma, você já deixa um like porque você começou, passou a conhecer Aí se tem alguma que não tá aqui nessa playlist que você quer que esteja Você já comenta pra eu colocar na próxima, entendeu? É assim, é uma troca, um amor isso aqui Então eu já estou prontíssima aqui com o meu celular, com a minha playlist Com a minha caixinha de som, com o meu ambiente Que eu vou curtir um som agora com vocês Então vamos começar, deixa um like se curte Se inscreve no canal se for novo e bora lá Primeiro som dessa playlist se chama La Modelo E é do Ozuna Fit Card B A próxima, eu não sei se essa música chama X, X, enfim É do Nick Jam com J Balvin Próxima chama Te Botei, gente, eu tô viciada nessa música Próxima chama Sim Pijama E é da Beth D com a Nath Natasha Gente, essa música é maravilhosa Bom, a próxima é da Nath Natasha com o Ozuna E chama Criminal Próxima é da Shakira com uma ruma E chama Clandestino Próxima chama Mi Cama É da Karaldi, J Balvin, Nick Jam E é isso A próxima é do Bad Bunny com a Nath Natasha E chama Amantes de Una Noche Próxima é do J Balvin com uns parça que eu não sei o nome E chama Noes Rusto Noes Rusto Noes Rusto Próximo som chama Bibi E é do 690 Featuring N-U-L-A-A Próxima é do J Balvin O meu cabelo já tá numa situação complicada, entendeu? Porque eu decidi que eu ia ficar mexendo nele na playlist de hoje Não tá dando muito certo Mas esse som chama Ambiente E é do J Balvin Então agora vamos para a última da playlist Que é uma música que eu gosto muito E chama Quando TBC Bom bem, então foi isso Espero que vocês tenham gostado dessa playlist Não esquece de valorizar Deixa um like Porque se a playlist a gente começa arrumada A gente termina descabelada Porque a gente literalmente tá curtindo um sonzinho aqui juntos, entendeu? Se vocês tiveram alguma música pra me recomendar Pra entrar na próxima playlist desse estilo musical aí Já comenta aqui Eu quero saber Eu amo conhecer músicas novas É isso Se vocês curtiram Não esquece de deixar o like Não esquece de se inscrever E a gente se vê no próximo vídeo Mua! Tchau! Tchau!